Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook. Agora, nesta tarde, convidamos o candidato a deputado federal, Sassá da Construção Civil. Sassá é o Cícero Custódio da Silva, né? De onde vem esse apelido, Sassá? Esse apelido veio, eu da Construção Civil, eu usava um chapéu de massa e tinha um ator chamado Lima Duarte, na época que tinha o Sassá. Sassá Mutema. Aí eles apelidaram, é o Sassá, ficou o Sassá da Construção Civil. O Sassá, vereador de Manaus, foi eleito em 2016, numa eleição surpreendente ali, surpreendente para o partido dele. O PT tinha três vereadores na Câmara Municipal e aí esses três vereadores disputaram a reeleição, nenhum deles foi eleito e o Sassá se elegeu, foi o candidato a vereador do PT mais votado em 2016. O que houve, Sassá? Como é que você conseguiu esses votos numa proporção maior do que quem já estava na Câmara? É, primeiro agradecer a Deus, né, com o trabalho que eu tenho na Construção Civil, defender as pessoas mais humildes, pé no chão. E, para mim, toda vida dizia que a eleição estava grande para os outros, com todo respeito que eu tenho para os meus companheiros lá, mas, para mim, a eleição só termina no último dia. E eu sempre fui uma pessoa de sair de casa às 5 horas da manhã para ir para o canteiro de obra, para a porta de fábrica, defender as pessoas do outro segmento. E aí veio a vitória, o vereador mais bem votado do partido, surpreendente. Então, o que eu mais tenho a agradecer é as pessoas que acreditarem em mim e, com certeza, eu estou fazendo a diferença, com certeza. Eu estava questionando o Sassá antes da entrevista sobre essa trajetória dele na Construção Civil. E eu queria que você contasse como é que você entrou na Construção Civil e trabalha há 20 anos na mesma empresa, é isso? É, eu entrei na Construção Civil em 98. Entrei lá como servente de pedreiro, passei 4 anos de servente, passei para chefe de portaria. Aí, de tanto de eu lutar pelas pessoas, fazer greve, parar por causa da comida, por causa do pagamento, a empresa me botou para me ser encarregado de obra. E continuei sendo encarregado de obra e continuei na luta. Foi na época que eu entrei no sindicato, como diretor do sindicato, fui vice-presidente, fui presidente. E a luta continua, né? Eu ainda sou essa pessoa ainda de lutar pelo direito das pessoas. Então, eu acho que Deus me deu essa oportunidade, Deus me deu essa coragem que eu tenho, defender as pessoas trabalhadoras que mais precisam, né? Então, eu fico feliz por isso, porque eu me sinto bem que eu faço isso. Qual é o seu grau de instrução? É, eu fiz a oitava série. Até a oitava. Isso. O Sassá pretende dar um voo bem mais alto agora, uma eleição para deputado federal, né? Isso foi uma decisão do partido, Sassá, de você concorrer à federal ou foi uma decisão sua? É, uma decisão da classe trabalhadora. Eu reuni vários segmentos e, como eu já luto como vereador pela geração de emprego, eu sempre fui contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que pode ser colocada em pauta a qualquer momento, a terceirização que hoje está acabando com esse país. E, tanto de eu sou contra defender os trabalhadores, nós tivemos uma... foi a mesma coisa que eu fui ser vereador. Para mim ser vereador, foram os trabalhadores que se reuniram e pediu para mim ser vereador. E a mesma coisa para a federal. Nós temos um grupo de trabalhadores em vários segmentos, em vários interiores. E assim, você agora tem que vir em federal. Por quê? Porque o cenário político hoje, aqui do Amazonas, com todo respeito que eu tenho pelos colegas que são federal, hoje nosso Estado está acabado, hoje nosso Estado não tem representação. Hoje a reforma trabalhista foi aprovada pelos deputados. Está acabando com a classe trabalhadora. Hoje a reforma da Previdência pode ser aprovada, pode acabar até com a aposenta das pessoas que estão esperando há tanto tempo. Hoje a terceirização está acabando com o nosso Estado. Tanto do município, como do Estado, como da Constituição Civil, como do distrito, qualquer área. E essa reforma, ela não trouxe benefício nenhum para o trabalhador. Qual foi, que tipo de malefício a reforma trouxe para o trabalhador da Constituição Civil? A reforma trabalhista. A reforma, o que ela trouxe, ela trouxe para a gente hoje uma escravidão. Vamos supor assim, o trabalhador da Constituição Civil, ele hoje tem a hora extra de 100%. Com essa reforma, ele vai se ferir banco de hora. O trabalhador da Constituição Civil, ele tem um salário acima do teto. Com essa reforma, o patrão pode rebaixar o salário dele. O trabalhador da Constituição Civil, ele tem uma cesta básica todo mês. Tem empresa que não quer dar mais, porque na reforma, diz que não pode dar. Tem vários benefícios, que foi com o Vale do Transporte. A Constituição Civil hoje, o Vale do Transporte, ele é gratuitamente. E pela reforma, tem que pagar 6%. Então, ficou a revolta dos trabalhadores com essa reforma. Então, eu, como deputado federal, eu vou revogar, tanto na área do distrito industrial, como na Constituição Civil, como no comércio, em qualquer área. Qualquer área do trabalhador eu vou defender, porque eu acho, que eu vejo hoje, que nós, parlamentares, a nossa bandeira política é o povo, é o trabalhador. Eu acho que não pode ter bandeira política lá em cima, tem que ter bandeira do povo, porque quem vota na gente é o povo. E eu fico, assim, um pouco triste, que chegou a época de campanha agora, as pessoas que votaram contra o povo, hoje são candidatos. São pessoas que não pensaram no trabalhador há seis meses atrás, há uns anos atrás. E eu vim para cá para fazer um projeto para as pessoas, para o trabalhador, porque hoje quem constrói esse país é o trabalhador. Quem gera emprego e bota dinheiro, bota comida na mesa, é o trabalhador, porque gasta mais. Então, eu acho que nós temos que ter, defender o trabalhador também, defender o empresário também, porque onde o empresário tem sua empresa, gera emprego. Onde tem trabalhador, tem emprego. Então, eu acho que nós temos que defender os dois lados. E eu vejo nossos parlamentares, não defendem esses trabalhadores, estão defendendo eles, não o trabalhador. Na Câmara Municipal, você tem vários projetos de lei aqui, defende várias bandeiras. Uma delas é a proibição de inauguração e entrega de obras públicas inacabadas no município. Isso acontece, Sarsá? É, eu fiz projeto de lei, porque o prefeito que entrar, o prefeito que tiver, o que foi eleito na frente, é muito fácil eu começar uma obra, inaugurar uma obra, e depois que inaugurar a obra não está terminada, vai passar seis meses, um ano, vai ter que gastar o dinheiro do povo de novo para inaugurar. Então, inaugurando essa obra já é pronta, fica pronta para a população, para a sociedade, na hora que inaugurar, o povo está lá dentro. Aí sim, é uma obra justa. Como proposta aqui para a Câmara dos Deputados, você defende a revogação da reforma trabalhista. Como é que o partido pretende fazer isso? O deputado, diante de um congresso ali, que a maioria aprovou, claro, essa reforma, como é que você acha que é possível, nessa eleição, eleger candidatos que vão querer revogar a reforma? Com certeza. Hoje, na Câmara dos Vereadores, eu tenho facilidade de aprovar projetos, porque eu sou articulado. A gente aprova um projeto de um vereador que ele está precisando, aprova o meu, e hoje a reforma, a revogação da reforma trabalhista, é o ponto principal para o trabalhador. Então, eu tenho certeza, se tiver renovação mesmo, que o povo fala na rua que quer, dá para nós revogar sim essa reforma. Agora, não dá para revogar se tiver os mesmos lá, que estão no poder. Aí não dá, porque eles já votaram, mas tem como sim revogar a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista hoje, eu estou vendo muitos pais de família e irmãs de família passando fome por causa dessa reforma trabalhista. Você falou, quero ver se o povo vai eleger, todo mundo está querendo mudança na política, todo mundo querendo renovação. Isso não é uma palavra nova, esse anseio de renovação na política já é antigo. O problema é que entra ano, sai ano, chega a eleição e as pessoas continuam elegendo os mesmos. Olha, é até difícil falar aqui, porque comigo não tem a rudeira, eu acho que falar logo a verdade. Mas o culpado de tudo isso é o povo. O povo é culpado, porque tem parlamentar nosso que está com 20 anos no poder, 25 anos, 15 anos, e as pessoas falam em mudança e não muda, e essas pessoas sempre votando contra o povo. Então, se as pessoas querem mudança, tem que mudar mesmo, porque o cenário que está não tem condições. Com o respeito que eu tenho, não vou citar nomes, porque nem a minha ideologia cita nomes, mas as pessoas sabem que eu estou falando aqui, quem são. Então, eu acho que o parlamentar hoje, ele tem que fazer projeto para o povo, dependendo de bandeira de partido ou não, quem vai votar nele é a população, é o povo que vota nele. Então, no momento que o político entender que é o povo que tem que defender, eu tenho certeza que dá para fazer uma boa política para o nosso Estado, principalmente aqui na Amazonas, que hoje a nossa Amazônia é um país rico, um Estado muito rico, tem água, tem floresta, tem ouro, tem minério, tem tudo. Mas só que o nosso Estado não está sendo respeitado. A Zona Franca está em demora de Manaus. Mas por que está em demora de Manaus? É porque não tem um deputado que bate no peito e o seguinte, não vai sair daqui agora não, nós somos oito, mas oito vai valer por 200. É assim que nós temos que fazer, é defender a nossa bandeira aqui. E aí eu quero ser um deles, bater no peito lá em cima e dizer assim, nós vamos ter que fazer greve de fome, vamos ter que lutar, mas o nosso Estado vai ter que defender. Eu acho que essa é a bandeira do deputado federal e do senador, com certeza. Você fala aqui em combater a terceirização e a precarização do trabalho. Do que você está falando quando fala em terceirização? É a terceirização no serviço público ou na iniciativa privada também? Em todos os lugares, a terceirização está acabando com o trabalhador. Hoje, uma empresa contrata o trabalhador para festar um serviço e ele passa quatro meses trabalhando sem receber. A empresa abre falência e aí na hora de pagar, não tem ninguém que pague. Então, o que a gente quer colocar? Colocar que fica legalizada a terceirização. Se, vou dar um exemplo, a Petrobras, ela contrata um terceirizado, mas se caso a empresa falir, a Petrobras tem que pagar o terceirizado. O Estado contrata dois mil pessoas terceirizadas, mas se a empresa abre falência, ela tem que ter um dia, o total e o local. Vamos supor assim, 72 horas para efetuar o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Aí é uma terceirização legal, porque o trabalhador sabe que vai trabalhar e vai receber. Mas hoje ele trabalha e sabe que não recebe. Então, é por isso que eu digo que os deputados federais foram muito, muito mesmo palavras. Foi muito assim, uma coisa que eu vou nem falar aqui no programa de vocês, que é uma audiência, mas eles não tiveram respeito pela população e pelo trabalhador. Você fala da lei da terceirização, que é outra coisa, não é a reforma trabalhista. A reforma já é retirada de direitos. Foi aprovada primeiro, a lei da terceirização, depois veio a reforma trabalhista. Mas, semana passada, o STF decidiu, foi na semana passada, decidiu que a terceirização vale para todos os setores de uma empresa, porque antes dizia que a atividade fim da empresa não deveria ser terceirizada. Havia aí uma discussão jurídica sobre essa questão. E o STF decidiu, então, que não. Qualquer setor da empresa pode ter o serviço terceirizado. É, o grande problema foi votado pela Câmara Federal. Por isso que aconteceu tudo isso. É por isso que nós, quando estiver lá, nós temos que revogar essa terceirização para legalizar pelo contratante. Então, se a minha empresa, eu tiver uma empresa e contratar o terceirizado, a minha empresa vai ser responsável pelo trabalhador, porque eu peço serviço para aquela empresa. E aí, a terceirização pode ser legal, porque o trabalhador vai trabalhar, mas sabe que vai receber. Mas, do jeito que está hoje, ele não sabe se vai receber. Eu vou dar um exemplo, tem muitas empresas aí no Estado, no município, que é contratada, hoje está sem receber há quatro meses. E abre falência, vai para ser faz, vai ser para onde, e o trabalhador filho sem receber. Hoje, o trabalhador tem aluguel para pagar, ter conta de água, ter energia, e quem é que vai dar de comer para a família? É por isso que eu me preocupo e que tem que ter legalização. Se o Estado contrata, tudo bem. O município contrata, tudo bem. As empresas contratam, tudo bem, mas tem que ser responsável pelo trabalhador. Qualquer dano que der, a empresa tem que pagar o seu valor lá. Você que acompanha, que está ligado ao PT, que controla o sindicato da... da... sindicato... É... Os sindicatos, não é? Não, eu estou falando do sindicato do Distrito Industrial ali. Ah, tá, do Distrito, o Metalúrgico. Dos Metalúrgicos. Você sabe qual é o percentual de terceirização hoje nas empresas do Polo Industrial de Manaus? Olha, hoje nós temos em torno de 70% terceirizado. Pois é, o problema da terceirização não é... O problema maior que eu vejo não é nem esse que você fala de não pagar o trabalhador. É que o trabalhador que é contratado por uma empresa terceirizada já chega em desvantagem em relação aos outros que são contratados diretamente pela empresa. É, realmente... Porque o salário é bem menor do que eu... Bem menor, vamos supor assim. Uma empresa, ela tem 200 funcionários. E lá ele tem plano de saúde, lá ele tem cesta básica, lá ele tem um monte de benefícios. Quando o terceirizado contrata, ele perde tudo isso aí. É por isso que eu digo que a terceirização nesse país acabou com a classe trabalhadora. Então, o patrão, principalmente essas multinacionais que vêm para cá para o Amazonas que só quer ganhar o dinheiro daqui e mora com o dinheiro porque o que fica aqui é trabalhador com sequelas, é trabalhador doente, sem se aposentar, é o que a gente deixa aqui para as pessoas e leva os bilhões lá para os países dele. Então, é isso que as empresas multinacionais querem. a terceirização porque ele vai pegar a mão de obra aqui do Estado e leva o mais precioso que é o dinheiro lá para fora. Então, por isso que eu digo que se a terceirização fosse legalizada nesse sentido para não perder benefício, aí é uma terceirização legal. Mas é por isso que a gente quer revogar essa terceirização para ser legal como uma empresa principal. Se a empresa principal quer terceirizar, mas tem que ter o mesmo benefício que ela tem. Então, é isso que a gente tem que colocar. E na Constituição Civil, como é que está essa questão da terceirização? é grande? A terceirização da Constituição Civil hoje, ela está em torno de 50%. Como nós temos uma convenção que garante ainda os... nós colocamos na Convenção da Constituição Civil se uma empresa contratar o terceirizado, se a empresa terceirizada falir, a principal paga o trabalhador. Mas está em convenção. Mas a convenção ela pode perder o objetivo em qualquer momento porque foi aprovada a lei lá em cima, principalmente do deputado e o ministro lá que aprovaram, que pode perder. Mas, por enquanto, até 2020, nós temos uma convenção que garante os direitos trabalhadores na Constituição Civil. Como é que você acha que o deputado, além dessa questão trabalhista, pode atuar para fortalecer a Zona Franca de Manaus? Fortalecer? Como o mundo inteiro fica de olho aqui na Zona Franca de Manaus, que é o pulmão do mundo, porque se não for as florestas, água, não existe pandreta, eu acho que os deputados deviam criar, chamar para si mesmo que tem que ter prioridade no Amazonas para defender o trabalhador, defender o seu emprego. É por isso que eu quero ir para lá para me defender o emprego do Amazonas. Porque, vamos supor assim, uma empresa vem para cá, mas o emprego tem que ficar aqui. Mas também, tem incentivo para as empresas? Tem. Mas tem que ter incentivo para o trabalhador. Porque eu vejo a Zona Franca ter só incentivo, mas o trabalhador não tem incentivo. Então, acho que todo mundo tem que ganhar sobre isso. Tanto o trabalhador que constrói, ele que faz a televisão, ele que produz o celular, ele que produz todo tipo de matéria no distrito ou qualquer outro segmento, ele tem que ter valor. Isso é o que eu vejo, os deputados, só dizer que vai garantir. Eu vou dar para você um exemplo. O governo Lula e Dilma deu 70 anos de prorrogação para a Zona Franca. Agora vem uma lei para a Zona Franca de Manaus sair fora porque os outros estados querem garantir as outras fábricas lá. Diminuiu o incentivo. Então, eu acho que nós temos que garantir uma lei. Se é para nós previsar a nossa floresta, garantir o nosso pulmão do mundo, o povo tem que garantir o emprego daqui. E tem como nós fazer isso. É nós chamar a população do Amazonas, os deputados chamar a população do Amazonas. Não é fazer greve, mas fazer protesto. Eu acho que o protesto é bem-vindo para as pessoas e nós estamos divulgando o que nós somos. Os deputados só falam lá em tribuna, só sabem defender Zona Franca, mas chamam as pessoas para defender a Zona Franca. Vamos supor assim, hoje nós temos 2 milhões de habitantes na Amazonas ou mais. E essas pessoas dependem daqui do Amazonas, dependem do seu emprego. Se a Zona Franca for embora, como é que as pessoas vão viver? Cortando madeira, que o Ibama não vai deixar, que vai prender muitos pais de família, mãe de família. Pescar, não pode pescar porque tem sua época. Extrair minério não pode porque tem que levar a Zona Franca e outras coisas aí. O que nós temos que fazer? Garantir o emprego para a Amazona. Ou então o mundo vai ter que arcar com as consequências que nós vamos ter que fazer. Eu li, aliás, assisti a uma reportagem recente de um... de um... Era um repórter da Rede Globo fazendo uma reportagem sobre um país da Europa em que ele mostrava um deputado federal que era pedreiro, e que tinha um amigo que era pedreiro também. Ele virou deputado federal e o amigo ficou como pedreiro. Então, os dois praticamente ganhavam o mesmo salário ali. Só que não era um salário de pedreiro, era um salário de deputado. O deputado ganhava em torno de 20 mil reais e o pedreiro 18 mil. o senhor concorda que o deputado deve ganhar o que ganha hoje com todos aqueles privilégios, os senadores, todos os privilégios que tem na Câmara, enquanto o trabalhador ganha um salário mínimo? Negativo, não concordo com isso. Eu acho que tem que ter privilégios, mas não o tanto que eles têm. Porque não é justo um trabalhador ganhar um salário mínimo e no final do mês nem recebe, mas um velhador, um deputado estadual, um federal, um judiciário, está todo mês garantindo seu salário de ir lá em cima. Eu acho que tem que ter um pouco, dividir um pouco com as pessoas lá embaixo. É difícil falar isso aqui porque muita gente não vai concordar comigo lá que estão lá. Mas um empreendedor não vive com o salário que ele ganha? Por que um deputado federal não pode viver com o salário menos que ele ganha? Porque hoje eu vejo muito benefício para algumas pessoas e poucos para outros. e quem sofre mais é a classe trabalhadora que eu faço parte dela. E eu acho que o deputado federal hoje o que ele tem que mesmo viver é do salário dele, concordo, ele tem que ter passagem porque ele tem que ir e voltar. Mas tem muitas coisas lá que dá para dividir com as pessoas mais humildes. Apartamento, que você contribuiu para um apartamento. Esse dinheiro eu acho que tem que vir para o povo. Vamos supor assim, aposentadoria cedo. Que hoje um trabalhador se aposenta com 60 anos, 65 anos e quando se aposenta porque ele já está cansado. E com essa lei que quer ser criada que o trabalhador tem que se aposentar com 40 anos de contribuição se for aprovado, o trabalhador não vai se aposentar nunca. Mas um parlamentar, um judiciário de alto nível se aposenta com 55 anos, 50 anos. E aí eu acho que a pergunta muito boa que você fez. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser dividido para os menores também porque hoje nós que temos um nível mais alto pode ver mais um pouco que nós temos condições de pagar um plano de saúde. Nós temos médico particular e as pessoas que estão lá embaixo nem o SUS consegue atender ele. Então hoje só quem paga o preço é as pessoas humildes. As pessoas que não têm condições pagam o preço mais alto. Então eu não concordo com esse benefício todo que tem. essa questão da desigualdade social no Brasil é gritante. Mas a gente viu um governo que passou o governo Lula o governo Dilma agora o governo Temer e a gente continua batendo na mesma tecla. A desigualdade diminuiu no governo do PT mas não diminuiu na proporção que se esperava que fosse diminuída. É verdade. Eu acho que as pessoas quando chegam ao poder parece que se esquece as pessoas que botou ele lá. E eu sempre bati nessa aí da Constituição Civil eu tenho orgulho de ser de lá e sempre eu converso com os colegas de lá o pessoal do distrito também me recebe muito bem o pessoal do comércio os caminhonetes todo mundo que está assistindo em casa sabe o que eu estou falando aqui. Sempre foi verdadeiro. Eu acho que nós temos que ter um país justo para todo mundo. E hoje o nosso país é essa desigualdade muito grande. Hoje eu vejo vou dar um exemplo para você. a uma conta de energia vem 500 a 800 reais para o povo pagar. Ele que ganha 800 reais ele tem consenso de pagar? Mas já uma pessoa que ganha 10 mil tem consenso de pagar. Então eu acho que as pessoas de baixa renda ele tem que pagar o valor do que ele é. Porque hoje eu posso pagar uma conta de 4 mil reais porque eu sou vereador. Mas o trabalhador da Constituição Civil que é do meu segmento que ganha 800 reais 1.500 ele não consegue pagar uma conta de 4 mil reais porque ele vai ficar devendo. Então eu acho que o que está faltando nesse país é os políticos principalmente nós sentar e dizer o seguinte vamos fazer uma lei quem ganha menos vai pagar isso quem ganha mais paga isso aí sim era um país igual mas infelizmente não acontece isso. Essa questão da energia elétrica é muito séria porque você vê que nós vivemos numa cidade num estado de modo geral é muito quente e o trabalhador honesto que ganha o seu salário honestamente que paga suas contas em dia ele não tem condição de ter um ar condicionado em casa ele tem que dormir no calor enquanto quem tem dinheiro pode pagar a conta essa desigualdade que eu acho que precisa ser melhor discutida no país principalmente pelos políticos será que o trabalhador não pode ter o direito de dormir no ar condicionado? Com certeza tem direito sim. Você deve ter passado por isso um dia que falta energia na sua casa você não consegue dormir e aí imaginar que as pessoas de baixa renda dormem tranquilo todo dia com o calor infernal que é Manaus é complicado É o que está faltando mesmo é como eu falei aqui agora é a igualdade entendeu? E dá para a gente fazer isso mas o povo tem culpa que está acontecendo isso porque tem muita gente com boa fé de fazer isso tem muita gente que quer ver o pai de família que não tem um pão de comer ele quer dividir o pão só que tem gente hoje na política que tem mais e quer muito mais e está esquecendo as pessoas que estão lá então eu vou dar um exemplo para você aqui eu me lembro como hoje que há oito meses atrás todo mundo detestava os políticos e os deputados daqui e os senadores hoje estão para a rua abraçando as pessoas e as pessoas parece que não aconteceu mais nada as pessoas acham que não votaram contra a reforma trabalhista a terceirização o aumento da energia de 40% não tem estrada no estado do Amazonas e essas pessoas tiveram no poder e estão no poder tiveram a chance de fazer e não fizeram então é por isso que eu digo lá na Câmara o sacerdote da Constituição Civil nunca vai falar mal de ninguém vida pessoal de ninguém mas defender as pessoas eu vou defender então vocês que estão em casa prestem atenção as pessoas que estão no poder tiveram a chance de fazer não fizeram porque não quiseram vou dar um exemplo para você a emenda é oito milhões que o deputado federal tem de emenda todo ano essa emenda dá para dividir com muitos caboclo interior para fazer uma quadra de esporte para fazer fábrica de gelo porque hoje o peixe que ele pesca na época estraga porque não tem como guardar seu peixe na capital dá para não investir aqui na área social para as pessoas mas eu não sei para onde é que vai ser as emendas as emendas só parecem época de campanha que pareça só parece época de campanha mas quem é o culpado disso é que as pessoas vão para a televisão pede transparência do político mas hoje está esquecendo o que fizeram com ele então por isso que eu venho aqui para com vocês aqui bater um papo aqui esclarecei que o Sassá aqui sempre vai falar a verdade eu tenho meu defeito todo mundo tem seu defeito quem é que tem seu defeito mas tem minhas qualidades agora a minha prioridade é defender o pai de família a mãe de família o trabalhador e eu vejo hoje as mesmas pessoas que votaram quanto o povo hoje são candidatos e parece que o povo está botando na cabeça parece que nada aconteceu então onde eu estou na tribuna nas redes sociais programa de televisão programa de rádio sempre vou falar isso porque eu não estou mentindo teve deputado que foi para a televisão e falou em nome do Amazonas que votava sim para o Michel Temer ficar no poder teve gente que foi para a televisão saiu em rede nacional ele foi dizer para o nome do povo da Amazonas que ele votava por favor da terceirização e agora está se escondendo e quem tem que dar o troco é a população é o povo que tem que dar o troco é isso que eu tenho que falar Sassá eu vi alguns personagens alguns políticos do PT mudar o nome colocar ali Lula no nome quando Lula foi preso como é que você está assistindo essa questão da prisão do Lula você concorda com o que os petistas dizem que foi uma prisão política só para tirá-lo da disputa eleitoral é primeiramente eu vou falar aquelas pessoas que votaram Raimundo Silva Paulo Silva isso é uma babaquice é pessoa que quer se mostrar porque meu nome é Sassá da Constituição Civil sempre vai ser Sassá da Constituição Civil se eu colocar Silva lá nunca vai mudar meu nome Lula então teve gente que colocou e tirou o nome dele com vergonha eu não eu não botei e a Nacional decidiu para me colocar eu disse não meu nome é Sassá da Constituição Civil eu sou filhado de um partido que eu defendo as bandeiras do partido não defendo coisa errada porque tem muita coisa errada do partido que eu não vou defender realmente o povo que foram para a rua cobrar coisa errada tem razão mas foi um golpe porque é o seguinte o triplex hoje qualquer pessoa que ganha acima de 8 salários mínimos pode comprar um triplex pagando de 200 vezes o que fizeram com o Lula realmente foi questão política porque hoje ninguém vê que foi colocado dinheiro na conta dele a outra coisa que a gente vê é que foi citado um sítio em Atibaia e foi colocado naquele apartamento do triplex lá em São Bernardo que disse que é dele mas até agora ninguém comprovou nada e eu vou dar um exemplo o Aécio Neves foi comprovado com aquele dinheiro nas cuecas lá e o cara não foi preso aquele lá o capanga de Michel Temer que é o presidente da república que não me representa foi pegado com 51 milhões e era para dividir para os políticos para votar contra o povo e nada foi feito eu acho que a justiça brasileira hoje tem que ser justa se o Lula está pagando o preço por que os outros não estão presos eu vou dar um exemplo para você tem uma mensura de televisão que ela devia bilhões de imposto e quando o governo PT falou que ia cobrar deles eles começaram a perseguir o governo do governo então Melá-Mecá tem uma perseguição política agora tem coisa errada no partido tem essas coisas erradas nós que somos do partido que somos pessoas que defendem o trabalhador ninguém concorda esse aí tem que ser realmente mesmo o povo tem que ter razão de cobrar agora só que nosso partido os trabalhadores que eu faço parte tirou 51 milhões de pessoas da miséria nosso partido construiu moradia a casa da minha vida que nenhum governo fez tirou muitos pais de família mãe de família da favela tirou dos garapé principalmente aqui no Amazonas foi a época que deu mais casa foi a casa da minha vida o nosso governo botou a Bolsa Família a Bolsa Família ela tirou muito pai de família do Nordeste aqui do Norte outros pais aí da fome que eu já passei fome já também hoje a população hoje hoje tem filho foi formado em direito juiz foi formado no governo do PT hoje a nossa população hoje está bem vista hoje você vai para o shopping hoje antes que você viu o filho do pobre sabe quem era o pobre e hoje você não sabe quem é pobre quem é rico porque todo mundo são iguais então nosso partido fez muitas coisas boas para a população agora as pessoas estão ouvindo só as coisas ruins que foi citada mas esquecendo as coisas boas que foi feita então eu estou do lado das coisas boas e meu projeto vai continuar as coisas boas você sabe muita gente tem dificuldade de acesso a recursos para a campanha eleitoral eu vi aqui no site do TSE você tem 199.250 reais para a campanha que isso veio do partido é isso? é o fundo que foi aprovado pelos deputados tudinho cada força política tem seu valor e eu acho que realmente para a campanha federal é pouco o meu é 160 mil mas tem deputado que está com 2 milhões na conta a diferença é muito grande mas vamos para a luta e realmente essa quantia foi aprovada lá pelos deputados federais os partidos maiores tem uma quantia maior os pequenos vai baixando e essa quantia vai ser dividida por um deputado que tem mandato é 1 milhão de reais um deputado que tem chance de ganhar 500 mil aquele que pode chegar lá 200 mil aqueles que não conseguem de nada 10 mil então isso foi dividido tudo pelo partido só que eu acho você está em que categoria aí? eu vou dar uma porrada aí isso é ilegal porque era para ser igual para todo mundo se o outro lá tem 2 milhões tem que dividir por que tem 200 mil porque aí a injustiça é muito grande um tem 2 milhões e o outro tem 200 mil nós vamos concorrer com aquele que tem 2 milhões então por isso que eu digo que é a injustiça a minha conta caiu 190 e pouco mil na conta para me fazer panfleto gasolina alugar carro contratar pessoas que a lei permite isso aí mas aquele que tem 2 milhões ele vai partir da minha frente com 500 pessoas enquanto eu tiver 50 ele está com 500 é por isso que eu digo que esse país é injusto porque quando eu for federal eu vou aprovar essa lei mas tem que ser igual para todo mundo dentro do próprio partido do PT tem gente que tem mais com certeza tem candidato lá que tem 1 milhão aí as igualdades começam logo a ir tanto no PT como os outros partidos então são isso mas tem candidato lá que tem 1 milhão então eu acho que se é a lei vamos dividir para todo mundo igual se é 100 mil é 100 mil se é 10 mil é 10 mil se é 1 milhão é 1 milhão agora tem que ser igual para todo mundo aí todo mundo vai concorrer justo com o outro pede igualdade entendeu ok Sassá nosso tempo já está extrapolado aqui já passamos de 32 minutos de entrevista e eu devolvo a palavra para você fazer suas considerações tá primeiramente eu quero agradecer a Deus tá e a população que acredita em mim eu sou candidato federal a minha bandeira é defender o povo do Amazonas o trabalhador do Amazonas é a trabalhadora eu quero dizer também que esses candidatos que estão no poder não acreditem nele porque tiveram a chance de fazer e não fizeram eu sou renovação e eu coloquei meu número para ser 1318 é porque é o 13 da sorte é o 13 que você conhece e o 18 acho que é o 2018 então forma 1318 não acredito em palavra de política que já tiveram chance de não poder há 4, 5 mandatos e não fizeram agora acredita na renovação eu sou renovação eu só peço uma coisa para vocês uma chance uma oportunidade se eu não fizer daqui a 4 anos vocês podem me tirar mas só quero ter a oportunidade 1318 muito obrigado ok gente muito obrigado a Sassar por ter aceitado nosso convite para vir aqui e obrigado a você por ter nos assistido até aqui até mais os caras do PT ficam e aí e aí O que é isso?